A primeira missa foi realizada às 7 horas da manhã na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo com a participação de muitos fiéis. Celebrada por Frei Wagner com o auxílio de ministros, os fiéis receberam as cinzas como sinal de penitência, ponto alto da quaresma. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, o Vaticano determinou mudanças no rito de imposição das cinzas. Entre as medidas, o uso da máscara e a higienização das mãos antes da imposição. A quarta-feira das cinzas marca o início da quaresma, período que antecede a comemoração à Páscoa. Tempo de conversão, de mudança de vida, tempo de preparação para a grande festa da Páscoa do Nosso Senhor. E em todo o tempo da quaresma, a Igreja também nos convida a refletir sobre um tema bastante concreto. Neste ano, somos convidados a refletir sobre o diálogo como caminho para a construção da paz. Na celebração de quarta-feira de cinzas, recebemos sobre nossas cabeças a cinza. Um sinal visível e concreto da nossa humildade, da nossa pequenez, do nosso reconhecimento das limitações e pecados que carregamos. Mas também o reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus, que nos oferece o seu perdão e a oportunidade de fazer o caminho ao seu lado. Frei Alex também falou do importante auxílio que a paróquia vem recebendo para a realização das missas, por alguns frades terem testado positivo para a Covid-19. Nós, os freis, estamos ainda em isolamento, em função das orientações sanitárias por causa do Covid-19. Nossos ministros e ministras estão assumindo as celebrações em nossas comunidades. Aqui na Igreja Matriz, nós teremos ajuda do Frei Wagner, que está de férias junto à sua família, e do Frei O Livro, que vem de Chopinzinho nos ajudar. Na programação estabelecida, missas também serão realizadas na Igreja Matriz às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde e às 7 e meia da noite. Música